Nesses 40 anos, transformamos momentos em histórias. Do primeiro amor, há um amor para a vida toda. De uma lembrancinha, há mais doce lembrança. Das primeiras palavras, há um discurso inesquecível. De uma pequena declaração, há uma grande emoção. Do sonho aberto, há um negócio fechado. Das suas histórias, para a nossa. Flamboyant Shopping. A vitrine das suas histórias. Ontem, hoje e sempre.